Atenção telespectadores do YouTube, telespectadores tá certo, mas vai! Isso é canchaça! Sim, vai entrar agora o desfile do Unicórnio Feliz! Na passarela que o senhor é tabânio! E agora, gente, o malizado de todos! Aquele que é feliz, aquele que pula! O Paul McLeary! Há! 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 Boa cara! Como é que aqui me encontrou, mas ele é leve! Por que no meu momento vocês fazem isso? Não entendi! Não me engano! Fala! A gente gosta de... Vamos conseguir um vídeo assim? Bom, gente, vídeo sem rumo. Bom, é meio vídeo sem rumo. Exatamente. Que a gente vai dar o nome do fato. Você tá fazendo o cara, né? Você vai ver que esse gosto, minha filha tá pensando que você tá morto? Não tem, não, amor. Quando a gente não tiver nenhum tipo de tema, a gente vai fazer isso. Vamos falar sobre Ita Cachaça. O que é Ita Cachaça? Ita Cachaça é uma piada que a gente inventou. Uma piada... Uma piada... Uma piada... Que tipo, por exemplo, se Catana faz alguma loucura. Como ela tá agora com a sobrancelha cheia de lápis. Do vídeo anterior. Aí a gente falou que é Ita Cachaçaça coisinha. Tira esse lápis daí. Entendeu? É um negócio assim. Nosso... Nosso... Com um vídeo, esse rumo, vamos falar sobre viagens. Mentira! Que viagens? Eu só quero mostrar o globo dele que é mais bonitinho, amor. Um globo, tá? Isso é um globo, tá? Sim, mas um globo. Sério, eu achei que era uma banana. Banana, banana, banana. Por que é um pano de pato ali grudado? Não sei. Qual que é um pano de pato? 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 Em primeiro palavras? Tem gente falar palavras ou não é Floresta. Ée... É preciso falar alguma coisa... Isso, fala alguma coisa. De pato? Batata? Chapão. O que? Ghanaxão. Macarrão. Duza. Macarrão. O que é que eu ia falar agora, filha? Tá bom. Tá, beleza. Vamos lá. Começando. Tomada? Macarrão. Bola de azanjaçailo? ivhiga lá. Luz? tripé, lençol, cama, travesseiro, pano, de prato, de prato, de prato, de prato, é você agora falando de prato, é, a, respiro, oxenio, diórdeles, zanayna, paulo, e tevânio, eu sei o que? Eu tô, eu tô com preguiça desse vídeo, eu tô com preguiça, eu tô com preguiça de gravar, mas por isso que saiu a merda se quiser, e tevânio, me ajudem, Eu fiquei um pouco surda, eu tô surda, eu tô, eu tô, eu não quero falar no céu, eu não entendo essa ligação com o céu, eu não entendo, Ah vai por quê? À cima Isso, 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 isso é Brisa Me passadro Vamos, vamos ligar pra cá Eu falei um pouquinho, deixa eu ver que a gente vai ligar agora que eu disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus Migo, amigo, 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 acho que a gente precisa de ajuda A gente tá precisando de ajuda A gente tá precisando de ajuda Não, é porque tá tentando, é porque tá tentando, é porque tá tentando entrar aqui, tô tentando invadir A gente tá aqui desesperado A minha casa, menina A casa de Samuel A gente tá sozinho e tá tentando entrar aqui dentro Samuel, fala Minha mãe saiu Aí a gente ficou aqui sozinha em casa Aí tem que entrar um estrupador aqui Estrupador, neném? Gente, é sério, meu coração tá na mão É sério, tipo Aí tem um que chegou um cara na porta pedindo o negócio Aí eu fui ver o que era, ele pegou e começou a tentar abrir o portão Aí a gente tá com medo agora Eu tô me tremendo, gente, você não tem noção de como tá Eu acho que ele é louco Tô me tendo louco, cara, só pode porque ele tá batendo o portão Eu tô cagando, tô cagando Ah, tá, tá, né Tá tentando entrar, velho Não sei A gente não pode fazer, a gente não pode nem coisar, velho Fica muito baleia da parte Como que a gente vai fazer isso? É, cada um pega uma saca, cada um pega um garfo Gente, tá, você ouviu, eu chamo a polícia Ah, se você é igual a esse, você faz o que era lindo Velho, a rua tá deserta, velho E ele tá usando um moné, velho É um moné feio Menino, eu tô pra misar aqui Mas eu não posso misar porque se eu for misar Vou me desesperar aqui, não dá certo Ele tá de bicicleta Ele tá de bicicleta Velho, eu tô desesperada Eu tô com muito medo, muito medo mesmo Já vou embora, baste Velho, eu vou entrar lá do forno e voar daqui, velho Não pode fazer o lado pra saber que nem em casa, velho Ele não foi embora, não, ele tá tentando entrar Velho, a gente não pode não, isso é uma polícia Sabe por quê? Porque é próximo Amigo Amigo Amigos Amigos, manda um oi pro YouTube 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 Amigos, se vocês querem que eu quero que eu mando e não te usei aí, eles são policiais Oh, Val Val, pelo amor de Deus, é troque É troque A gente tá gravando um vídeo Gente, pera, é um de cada, eu tô entendendo Val 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 Pode sair de perto da câmera Oi Manda um oi pro YouTube E um beijo Pra quem? Pro YouTube Ai, velho Ai, velho Ai, velho Ai Manda um beijo Manda um beijo, gente Manda um beijo pra cá Acabou a mensagem Manda um beijo, Austin Austin, morreu Manda um beijo Eu tô aqui Manda um beijo pro YouTube Manda um beijo Manda um beijo, mano Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Socorro Socorro Gente do céu, aconteceu o sininho Não, agora é sério Eu vou mudar a sua amiga E a casa de você Tá repreendido Minha, vou orar Não, mas o pior Que já aconteceu isso Já aconteceu isso outra vez Mas foi a original Não tá se posto no vídeo, não Foi esse Velho, ter amigos É maravilhoso, não? Como se fez? Meu Deus Beijo, Austin Beijo, Austin Beijo, Val Obrigada por participar aqui No vídeo Pra dar um ano e um nele, né? Porque o vídeo é muito baleia O vídeo é muito baleia Baleia Eu tenho vocação Pra passar trato com as pessoas Bom, então acho que aí Deu por hoje, né? Deu por hoje Deu por hoje Só vai ficar muito baleia Bom, então é isso aí Se inscrevam Se inscrevam, comente E compartilhe Com seus amigos Vizinhos, parentes, primos Unicorns, grãos Qualquer pessoa Até um morador de rua Ok? Eu acho que não tem nada aqui Poderia ter o meu nome Não sei Agora sou Aqui, ó Deixa o seu like Ok, gente? Deixa tudo mais aceito Deixa É isso Tchau O melhor vídeo da...